Quem é que gosta de dançar agarradinho, fungando no pescozinho, dois pra lá e dois pra cá? Quem que não gosta de dançar bem apertado, num forró bem animado a noite inteira sem parar? A gente gosta de sentar em uma mesa, tomar uma cerveja e curtir uma noitada Isso depende de quem vai ficar com a gente, a parceira sendo quente, vou até de madrugada Eu troco o dia pela noite, eu fico doido no bailão, não tenho hora de chegar e deixo de glarear O forró tá muito bom, o forró tá muito bom, minha camisa está suada Piso com força no tablado, com a morena do meu lado, vou até de madrugada Quem é que gosta de dançar agarradinho, fungando no pescozinho, dois pra lá e dois pra cá? Quem que não gosta de dançar bem apertado, num forró bem animado a noite inteira sem parar? A gente gosta de sentar em uma mesa, tomar uma cerveja e curtir uma noitada Isso depende de quem vai ficar com a gente, a parceira sendo quente, vou até de madrugada Eu troco o dia pela noite, eu fico doido no bailão Não tenho hora de chegar e deixo de glarear O forró tá muito bom, o forró tá muito bom Minha camisa está suada Piso com força no tablado, com a morena do meu lado, vou até de madrugada O forró tá muito bom, minha camisa está suada Piso com força no tablado, com a morena do meu lado, vou até de madrugada É o programa Certo em Festa, nós estamos aqui com o Francisco Vanduí Um dos melhores cantores solo da nossa região E pra você contratar o Francisco Vanduí, você vai ter que ligar no telefone 34-996-98-0100 E você aproveita, passa as considerações pra nós cantar mais um modão Então, Ari, eu quero agradecer muito a sua receptividade com a gente aqui E essa próxima moda, eu quero oferecer pra todos os ciganos apaixonados Que é o modão cigano Então deixa cair mais uma coisa Francisco Vanduí, sucesso pra você, meu irmão Que Deus abençoe a carreira